NERD! Isso é tudo os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje temos na tela o Huskers, jogador com maior quantidade de prêmios acumulados no ano de 2020. 136 mil dólares, mais de meio milhão de reais em premiações. E aqui nós temos um vídeo de 56 kills dele jogando em squad com outros streamers da Twitch. Esquadrão é sempre um pouco mais caótico e é mais complexo de analisar. Eu vou trazer para vocês que tem um tempo que eu não trago um play de squad. E o Huskers, a última vez que a gente analisou, ele jogava de MP7 HDR. Inclusive era um loadout que eu usava na época e para vocês verem o tanto que o jogo evoluiu. Caíram aqui em aeroporto no helicóptero, já atropela um por aqui. Tem outro meliante, já pegou dois kills no começo. Três! Vai explodir o cara na hélice. Nossa, nossa. Nossa, três kills, cara, no helicóptero. Nada de muito absurdo aqui em termos de habilidade. Ele foi rápido, caiu no helicóptero primeiro. Meus parabéns, atropelou os três, foda-se. Maravilhoso, né? Não é a coisa mais absurda do mundo, mas, pô, mandou bem exato. Caramba, velho. Não é possível que ele vai pegar esses caras todos no ar. Não é possível. Um já foi, um já foi. Na hélice. Não, 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 não. Velho! Puta merda, estou atropelado. Puta merda. Quatro kills no helicóptero, velho. Não tem um minuto de jogo. Huskers do céu! Velho. Velho. Ok, subiu o casinho. Na direita tem. Pelo som dá para escutar. Meliantezinho. Velho, jogou muito. Jogou muito. Facilmente um dos inícios de partida mais explosivos que eu já vi. Estou pensando em já passar para frente, para a parte do loadout, porque início de partida é um negócio um pouco... É um pouco exótico, né? É uma coisa que às vezes você dá sorte, você dá azar. Como aconteceu, ele caiu o esquadrão, caiu três pessoas no helicóptero, ele pegou primeiro, matou os três. E depois pegou o helicóptero e matou mais um. Se ele cai um segundo depois e o cara pega o helicóptero primeiro, não tem o que fazer. Entendeu? Mas que o cara joga, joga. Vamos passar para a parte do loadout, para a gente economizar tempo, para a gente resumir um pouco mais a play, para poder trazer mais informação focada no que é importante. Queridos, olha que bizarra essa play. Olha que bizarra essa play. Ele foi para o Gulag logo no começo da partida com 11 abates já. Já com 11 abates. Ele tinha 2.400 de dinheiro. Ele vai pegar esse loadout que caiu do mapa na primeira safe. Cara, 12 kills antes do final da fase 1. E aí ele puxa aqui no loadout FAAC, típico rifle do Cold War para curta distância maravilhoso. E a arma secundária Mach 10, também super meta. EOD, nosso querido Massacre e Amplificado, Centex e Stun. Loadout bem padrãozão, beleza? A questão do EOD é bem interessante. Vejam que desde que o C4 foi mudado e virou o fraldão de cocô, um saco de cimento para arremessar, o EOD saiu dos loadouts do pessoal e cada vez mais entrou o acelerando para facilitar os jogadores que gostam de ruxar. Porém, de uns tempos para cá, primeiro, a C4 voltou a ser um pouco mais leve, tem muita gente utilizando e tem muita gente utilizando lança-mísseis. O RPG do Cold War e o RPG do Modern Warfare. O RPG do Cold War dizem que tem uma cadência de tiro ainda maior e não desvia tanto a bala. Então, é interessante tirando, né? Quando você passa em Claymore, quando você passa em mina de proximidade. Então, o EOD ainda é importante, tem retomado cada vez mais espaço no Warzone. Tenham atenção para isso, o Huskers, inclusive, puxa a EOD e a gente vai prestar atenção em quantas vezes esse EOD é útil para ele. A Mach 10, recentemente eu fiz um vídeo no canal falando sobre a quantidade... A quantidade de acessórios que não tem efeito, né? Tudo bem, a Ravensoft atualizou aí na entrada da Season 2 três acessórios que são basicamente os acessórios ali de lanterna, de laser, que não eram acessórios que tinham efeito ruim. Aliás, são acessórios que a maioria da galera nem vai usar. Geralmente você vai escolher a redução da área de tiro livre com o laser de 5 miliwatts, mas eu pontuo no vídeo todas as opções que não têm efeito nenhum ou têm efeito adverso para a Mach 10, ok? Então agora ele vai se reunir, está sendo caçado o Huskers por aqui. Os seus companheiros já têm... Não consegue subir, ó. Não consegue subir. Não consegue subir. Os companheiros já têm o Self-Hass. Falta um Vantzinho, a loja está um pouco distante dali e agora eles estão splitados, né? 2-2. O Split é uma tática que vocês conhecem, é utilizado principalmente para você poder varrer uma área maior do mapa e conseguir mais abates do que se você tivesse com... Nossa! Com quatro... Nossa! Com todo o seu esquadrão reunido. Maravilhoso isso aqui. Era a galera que estava caçando. Ele veio de helicóptero, já tomou um Xablau, já perdeu dois integrantes. Está passando colete. Essa atitude aqui é extremamente agressiva dele, de avançar passando colete. Ele poderia... Nossa, velho. Cara, esse controle de recuo é indecente, né? Controle de recuo é indecente. Você pode ver que a mira na altura da cabeça e não mexe. Não mexe. O controle de recuo... Absurdo. A Fahak... Tudo bem, ali é média distância, suave. Se fosse longa distância, a Fahak ia ter um pouco mais de dificuldade, dar um pouco mais de dificuldade para o seu jogador. E o interessante é que ele deixa a câmera de forma que parte do seu mousepad, parte do movimento do seu mouse, seja pegado também. Então você pode acompanhar o controle de recuo dele. Outra coisa que dá para ver é ele dando uma remada ampla. Ele mexendo com o braço, ó. Veja como o jogador mexe com o braço e não apoia apenas o pulso na mesa. Dessa forma, você tem mais precisão. Ele usa uma sensibilidade baixa, tem uma amplitude de movimento alta. Se você precisa regular um pouquinho, poucos pixels, como num tiro de sniper ou como numa buscada de cabeça, uma jogada um pouco mais precisa, você tem essa condição. A velocidade de resposta, de virar o personagem e tal, vem da velocidade de movimento do mouse. Olha ele remando o helicóptero. Olha ele remando o helicóptero. Está vendo? Vou voltar um pouquinho para vocês perceberem, ó. Olha ele remando o helicóptero. Muito interessante. Brawl, Brawl. É assim que o jogador profissional joga. A maioria. Temos aí umas exceções, né? Uma galera que gosta de sensibilidade alta. Mas definitivamente não é a maioria. O Nino, o Ninex joga com sensibilidade alta. O Forever da Just joga com sensibilidade bastante alta. Outros jogadores também. Então, olha só. Fazendo a transição com o helicóptero. Nem, nem foderam. Ah, isso aqui é brincadeira. Cara, que lobby é esse? Assim, não sou de ficar reclamando de lobby, de ficar reclamando de SBMM. Mas, cara, em qualquer lobby brasileiro, em qualquer lobby sul-americano, em qualquer lobby onde os caras tenham, tipo, dois dedos. É porque quando o cara não joga, você fala assim, não tem dedo. Mas é um termo escroto. Esse helicóptero não tinha tomado bala pra caralho? Desculpa o termo também. Desculpa a porra nenhuma. Tinha tomado bala pra caralho! Tinha tomado, olha só. Já tava tomando bala, já tava tomando bala, já tava tomando bala. O cara viu três pessoas, entendeu? Já tinha dado carro, já tinha tomado bala, ó. Os três estão virados pro helicóptero aqui. Não é possível que os caras não deram um tiro. Não é possível, ó. Se o Husker tivesse jogado o helicóptero e explodido o helicóptero em cima dos três, ok. Mas não. Ele vai e pousa. Pousa graciosamente em cima dos três caras. Olha só. Que bando de batata. Olha isso, velho. O helicóptero quase não mostra no mapa. Quase não faz barulho. Como? Como? Deus do céu. Ah, distância esquece. Distância esquece. É engraçado que eles chamam ali a vila do Chaves de neighborhood, né? Vizinhança. Vizinhança. Ah, meus parabéns. Meu, é o famoso uma jogada de Pelé, uma jogada de Mané, né? Meu, essa aí... Essa aí eu sei fazer. Meus parabéns, Huskers. Nem a pau. Mereceu. Mereceu. O que eu vou falar? Mereceu. Mereceu pra caralho. Cara, eu não sei ficar falando mal de lobby. Lobby pra mim é um negócio que... Enfim, ele é ocasional. Muita gente fala de... Ah, que streamer faz reverse boost. Que fica buscando lobby fácil de propósito. O cara tem 10 mil kills. É um dos maiores vencedores do mundo. Duvido que o cara perde o seu tempo caindo em lobby pra morrer pra na frente pegar lobby mais fácil. Mimimi, ppp. Mas eu jogo de manhã e eu pego lobbies norte-americanos e alguns lobbies são realmente... Agora eu entendo o que vocês chamam de bot lobby, né? Isso aqui, por exemplo, é nítido, né? É fase 2. O cara já tá com 19 kills. Né? É fase 2, cara. Então, tem hora que é estranho. É estranho. É estranho. Olha só. Olha isso. Então é interessante. Eu... A análise é do Huskers, mas não dá pra deixar de notar que os... Muitas vezes os oponentes não conseguem lutar de volta. Não conseguem trocar um tiro. Não conseguem dar uma bala. Né? Caem sem... Não tô falando nem de revidar. Tô falando de movimentar. Porque geralmente quando você toma uma bala, a primeira coisa que você faz é dar um slide pra trás. Olha, velho. Entendeu? Você pega um cover. Você se esconde. Você... Passa a placa. Ok. Tudo bem. Esse trio já tava sendo... Já tava tomando engage de outro lugar. Já tinha perdido placa. Talvez até o próprio companheiro ali do... Do Husker. O... O Iceman Isaac, né? Foi abatido e tal. Trocou com os caras. Mas... É nítido, né? É muito nítido. Essa partida, se não me engano, ele reportou 56 kills. É coisa pra caramba. Bom. Explodiu. Não pegou ninguém. Raro. Provavelmente tá vazio. É geralmente jogador profissional. Ok. O cara saiu ali. Bacana. Geralmente jogador profissional, você joga uma bangue assim. Se a bangue for no meio do corredor ali, bonitinho. Você nem preocupa em entrar, porque... Essa casinha com muitos quartos, às vezes, tem um coverzinho. Mas dependendo, aquelas que tem o corredor. Sabe? Que tem a janelinha do segundo andar, que tem o corredor grande. E apenas as placas de madeira dos lados. Aquela ali praticamente pega tudo. Então, jogou... Jogou compulsivo em cima, não pegou ninguém. Leve a braço. Isso aí não vale nem a pena subir, porque os caras não tão lá. Os caras tão embaixo, eu vou pular a janela. 2x2 split. Olha só. O Husker está junto aqui com o maravilhoso... Quem que é? Parece que é o Rocho. Parece que é o... Zelainer. Olha esse controle de recuo, velho. A FAAC, ela é bem selvagenzinha. Ela é bem rebelde, né? Mas com os acessórios corretos, ela consegue ficar bem tranquilinha. Aí, pra curta distância, é interessante. Eu ainda sou uma cadelinha da Homeset. Vamos dizer assim. Eu não consigo, velho. Eu sou muito apegado à Homeset. Eu sou muito... Eu sou time Homeset. Quem aí é time Homeset, manda no comentário pro time Homeset, porque... Sei lá, velho. Sabe quando você tem quase que um vínculo emocional com a arma? Sabe quando o recuo da arma que puxa pra esquerdinha já vem direto na sua mão? Não tem muito como. Entendeu? Não tem muito como fugir de... É gostosinho, velho. Você se sente bem. Você já está acostumado com o time to kill da arma. O cara toma tantos tiros, você já solta o botão do mouse que você sabe que ele caiu. Aqui ele sobe tantos andares. São 15 no total, né? Vamos ver, ó. 12. Vamos ver se ele começa a olhar pra cima. No 14º, 15º. Se ele sobe diferente. Ó, 14º. 15º subiu de costas. Até um pouco perigoso, né? 16º. Caramba, que prédio é esse? Geralmente tem 15, né? Tá aí, ó. Tem loot no chão. 17º. Ah! 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 Não dá vontade de matar esses caras, velho. Desculpa. Desculpa. Não, 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 não. Desde que... Assim, já era antes, né? O que a gente chamava de Zé Casinha, Zé Prédio. Depois que o Iron, recordista de... De Wings. No Warzone apareceu e desenvolveu esse... Esse método de ficar em cima do prédio, de pegar um recon, de colocar um trophy, de colocar umas minas. Cada vez mais tem aparecido Zé Prédio e Zé Casinha. E eu admiro. Eu gosto também. Às vezes eu sei que eu vou subir no prédio e vou ter um pouco de dificuldade pra enfrentar essas situações. O cara tá no high ground, o cara tá marcado, o cara sabe de onde você vem, o cara marca o rapé, o cara marca a escada. Mas é tão bom quando você vê esses caras se ferrando. E olha só o Huskies aqui. Play de manual, ó. Play de manual de Warzone. Jogando pelo livro. E aí, velho? Você não tem... Não tem como você se dar mal, porque você abre o pixel direitinho, entendeu? Você marca a escada. Você... E o cara, como que foi? E o cara... Ele reça, ó. Tá de self-reça. Ele se reça antes... Não dá, não dá. Escutou a seringa, tem coisa errada. Ele se reça ali sem cover, o parceiro que era pra ter ajudado tava completamente batata no canto. Me dá um pouquinho de raiva de enfrentar esses repredinhos. Respeito quem joga assim, tá? Tô falando que dá raiva porque é frustrante, é uma estratégia eficiente, então é frustrante pra quem quer rushar e quem quer buscar numa trocação, porque você sabe que você está se colocando em desvantagem e que os caras estão usando uma estratégia que é meio cheesy, né? Vamos falar em inglês assim. Mas o Husker simplesmente abalou os caras aqui, não teve nem chance. Quatro pessoas. E me dá, eu acho que me dá ainda uma raivinha maior quando a pessoa é ruim. Quando a pessoa, tipo, você sobe sozinho e consegue matar três, quatro. É, vocês entendem. Eu acho que vocês entendem o sentimento, né? Eu acho que vocês entendem o sentimento. Porque às vezes a pessoa, ao invés de procurar melhorar, ela se refugia em estratégias que, por si só, não vão te fazer vencer, não vão te fazer um player com mais game sense, com uma trocação melhor, com uma mira melhor, com um controle de recuo melhor. Elas vão te dar uma vantagem momentânea e pronto. Entendeu? Mas aí fecha a safe, você vai ter que correr do gás, você pula do pré-de-morte. Entendeu? Então, assim, eu até recomendo. Dependendo da análise do player que eu tô conversando, o cara quer procurar mais vitórias, quer jogar mais safes finais, eu falo, velho, joga assim, assim, assim. Nossa, tá tenso aqui. Mas quando o cara meio que... Velho. Por que esse míssel não pegou? Ele tava locado, não tá? Em caminho imenso, ó. O Husker desviou do míssel. Ah, o Husker falou, ó, ele não tá se ligando, o cara não tá ligando que o lança-mísseis dele trava, que o lança-mísseis dele gruda no alvo e o cara não tá travando a mira. Ele começava a dar o pipipi e soltava o míssel e eu não esperava travar. Isso aí é jogada ruim do player, pra você ver o nível do lobby que eles estão. Isso é inaceitável, né? Inimaginável. Inimaginável. Tá ligado? Eu queria ver o Husker nos lobbies do Sem Coleira. Nos lobbies aí do Garcia, do Nano, do GPG. O pessoal aí com KD alto. O Vieira, entendeu? O pessoal monstro do controlão. Muita gente fala, né? Ah, os americanos não são tão bons assim. Mimimim, pppp. Os caras são bons. Fiz um vídeo recentemente, fazendo uma análise nova do Nino. E reiterando, falando assim, ó. Eu ainda acho o Nino o melhor do mundo. Jogador, assim, como dizem no UFC, né? Pound por pound, né? Independente da categoria, independente do estilo de jogo, eu daria o prêmio de, assim, habilidade individual pro Nino, sem nenhuma dúvida. De todos os jogadores que eu já vi jogar, Nino se destaca mais. Agora, existem outros jogadores maravilhosos. Só que esses jogadores maravilhosos, a exemplo do Huskers, eles têm essa coisa, entendeu? Os lobbies americanos, não há conversa de que algumas partidas são, tipo, muito diferentes. Qualquer um de vocês brasileirinhos que cai nesse lobby aqui, né? Que tem KD 1,5, 2. Não é nem um KD absurdo, é um KD médio. Um KD que tá bem na média aí. Você faz 10 kills fácil, 15 kills fácil, entendeu? Tô falando de players médios, né? Falando de players médios. Olha isso. O Huskers mesmo tá falando, falando assim, velho. Eu tô... Eu tô... Olha só, velho. O próprio Huskers tá falando, velho. Eu tô destruindo aqui os caras. Chamou os caras de Goldfish. Goldfish é o peixinho dourado. Sabe o peixinho dourado? O bichinho que, né? O petzinho, que é tradicional. Ah, um peixinho dourado. Acho que aqui no Brasil ninguém tem peixinho dourado, né? É mais fácil a pessoa ter um rato de estimação do que um peixinho dourado. Outro dia eu vi no TikTok um menino, velho. Um molecão assim, tá? Com uma ratazana de... Bicho de estimação, uma ratazana gigante que ele leva no bolso, velho. É bizarro. Vocês já viram isso? Meu Deus do céu. Quantos comentários aí? Viajei, desculpa. Sai da Nádia. Negócio... Pet no Brasil é virar lata caramelo. Entendeu? Pet no Brasil é virar lata caramelo. É gato de rua. Peixinho dourado. Peixinho dourado. Entendeu? Vamos ver aqui. Muito gostosinho. Muito gostosinho. Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Vejam o quanto é suave a mira do Huskers e o que eu falei da sensibilidade. Que a sensibilidade baixa minimiza os seus erros. Sempre falo isso. Sensibilidade baixa minimiza os seus erros. Veja como a tela dele vira com uma constância, né? Progressivamente. Assim como se ele estivesse no controle. Saca só. Ó. Ele tá trocando ali embaixo. Beleza. E o melhantezinho aqui em cima, ó. Como se ele estivesse no controle, ó. Ó. Puxa. Passou o colete. Beleza. Puxa aqui, ó. 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 Suave. Tá vendo? Seguinzinho perfeito. Mira não sai do alvo. Uso do tiro livre. Porque eu fiz um vídeo sobre tiro livre. O pessoal falou aí que usa submetralhadores sem tiro livre. Meus parabéns aí pra você que usa submetralhadores sem tiro livre. Tô sendo irônico, tá, gente? Meus parabéns, não. Você tá jogando errado. Ah, não tem jeito de jogar errado. O jeito de jogar certo é se divertindo. Tudo bem, mas... Você não tá usando a arma com seu potencial máximo. Ficou com o dente na boca. Arrasgou três. Ok. É... Eu não sou um jogador primoroso. Meu recorde é 22 kills. Mas nesse lobby aí, bati meu recorde, hein. Vou ficar... Não vou ficar desmerecendo, não. Mas que ele joga demais. Vocês viram com a facilidade e a velocidade com a qual ele dizima esses caras. Mas ele mesmo falou, velho. São pequenos peixinhos dourados. Quando um profissional entra num lobby e tem a sensação de que está enfrentando pequenos peixinhos dourados... Tá estranho, não tá? Tem alguma coisa que não tá certa aqui. Alô, Activision! Ó, marcando. Os caras não tão com gosto. Quinta safe, ó. Quinta fase, cara. Quinta fase já é considerado final de jogo. Os caras não tão com gosto. Tá todo mundo piscando no mapa, velho. Parece catapora de tanto ponto vermelho. Aí você vai no lobby brasileiro. Os caras tryhard pra caralho. No pixelzinho assim, dando a casa. Marcando a escada no cantinho escuro. Com skin da Rose. Todo mundo com skin da Rose. Isso que eu tô falando, tá? Não é desmerecendo o lobby gringo. Nossa, mas também... Pera aí. Isso aqui, isso aqui é bem o que eu tava falando em relação... Isso aqui, não. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Isso aqui, eu tava falando do lobby brasileiro, que rolava o cara ratão marcando o pixel. Mas isso aqui, velho, é a leitura do Huskers. Porque eu não vi esse cara no cantinho, não. Olha isso. Ele chegou ali em cima. Vale lembrar que jogadores profissionais têm monitores muito eficientes. Os melhores do mercado. Onde eles setam propriedades como contraste dinâmico, vibrance, black equalizer. Que tem, por exemplo, nos monitores da Zoe. E fazem com que, quando você entra num ambiente muito escuro, esse ambiente fique um pouco mais claro pra você. Isso aqui é brilhante do Huskers. Isso aqui, beleza. Não adianta você marcar e ficar de ratonice com o Huskers. Isso aqui é maravilhoso. Muito bem feito. Pegou um brilhante ali em cima. Show. Procura aqui em cima. Achou o terceiro. Isso é muito bom. Isso aqui é muito bom. Velho. Tomou. Isso aqui é muito bom. Que jogadaça. Babei agora. Admirei. Parabéns. Os Huskers estão juntos. E aí, já vieram os caras também. Disney, né? Comprando o personagem aliado e tal. Maravilhosa essa play do Galpão. O que eu tava falando é, não tô tanto desmerecendo o lobby gringo. Pra mim, lobby gringo pouco importa. A gente não joga na gringa. Mas eu acho que o player brasileiro, ele tem algo a mais. O player brasileiro, ele tem fibra. O player brasileiro, ele é durão. O player brasileiro, ele gosta de ganhar. Ele é mais competitivo. Entendeu? Ele trava os dentes, sabe? Ele não gosta de ceder kill pro outro. Entendeu? O player brasileiro é menos fair play. Vocês entendem? Não entendam de uma forma ruim. Eu queria muito. Aliás, eu espero muito que quando acabar essa onda louca de covid. A gente tenha competitivo. E tenha um competitivo que tenha classificatória. Pra, por exemplo, torneios presenciais. E esses torneios presenciais. Os caras poderem jogar em lobby fechado sem delay, sem lag. Sem nenhum tipo de mutreta, de diferença, de vantagem. Ah, isso aqui é completamente, velho. Quando o cara começa a atirar desse jeito e o cara não vira. Isso aqui você me desculpa, velho. Ó, o brasileiro tem mais fibra. Põe o Huskers pra jogar com brasileirinhos. Porque quando o cara começa a abrir fogo. Primeiro, o tanto de tiro que ele deu aqui atrás. Os caras também não se atinaram que tinha gente atrás. Nem olham em volta. Quando você começa a atirar no cara, ele não vira. O parceiro dele não vira. O que esses caras estão fazendo aqui? Estão com uma piroca no ouvido. Não é possível. As manchas de sangue voam assim. Parece um show de fogos e o cara tá lá assim, tipo... Nárnia total. Olha, 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 olha. Isso é inacreditável, velho. Que cabrô! Inacreditável. Isso é inacreditável. Pior que é difícil pegar uma análise. Eu queria pegar vídeos dos jogadores onde eles tivessem reais dificuldades de levar uma partida. Onde eles se fudessem muito pra chegar no final do jogo. Vocês entendem? Porque quando a pessoa tem dificuldade, ela mostra tanto a superação da dificuldade, quanto situações interessantes de trazer pra quem quer aprender, pra quem quer ver uma análise. O grande problema de quem faz vídeos de gameplay é a pessoa pega a partida que ela fez mais kills e posta no YouTube. A pessoa só posta vitória. Entendeu? Você acha que um cara que é recordista de dinheiro, 56 kills, você acha que um cara que é o recordista de ganhar prêmios no Warzone vai postar uma derrota? Muitas vezes. Mesmo que você esteja jogando derrota no segundo, terceiro lugar, mas assim, com uma quantidade de kills absurda. Então ele vai estompar o lobby. Então é muito fácil, é muito frequente pegar vídeos que são vídeos como esses. E aí eu fico de mãos atadas. Porque é difícil pegar uma partida que é tecnicamente interessante, taticamente interessante, que é difícil, que é desafiadora. Onde o jogador tem que mostrar o seu real valor, quando o próprio jogador escolhe as partidas mais fáceis e mais... Entendeu? Pra postar porque... 56 kills. Porque eu sei que se eu fizer um vídeo de 56 kills, o pessoal vai clicar no like. Sacou? Deixem seus comentários aí. Deu pra ver a mecânica do jogador, mas é basicamente o jogador atropelando squad atrás de squad, atrás de squad. Huskers é muito bom, não tem nenhuma dúvida disso. Mas o lobby ajudou, sem dúvidas. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal Lives Todos os Dias em twitch.tv barra jogue como o Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí Legenda Adriana Zanotto